Um homem de 44 anos, o Paulo César da Silva, foi morto a tiros no Jardim Silvino em Cambé. Atenção! Este homem tinha passagens pela polícia, Laís? A polícia já tem os primeiros detalhes, as primeiras informações para começar a investigar? Tinha sim, Juliano. Inclusive, essa será a linha de investigação da polícia. Porque o Paulo César, ele estava próximo à casa onde mora, né, morava lá em Cambé, quando esses homens acabaram chegando e efetuaram aí esses disparos. Não tem dúvida para a polícia que realmente foi execução essa situação. E como ele já tem esse histórico de passagens, inclusive por tráfico de drogas, a polícia acredita que há ainda esse envolvimento. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Quando o SEAT e o SAMU chegaram lá, não tiveram mais o que fazer, Juliano.